Na minha cama, cabe o mundo inteiro Mas quem chegou, foi você primeiro O bom é o presente, é o momento, é a força do amor Entender que o amor é perfeito, ele chega na hora Você que entrou na minha vida e a lua entrou Chegou Você chegou chegando na minha cama Você me ama, de um jeito seu Você chegou chegando na minha cama Você me ama, de um jeito seu Você chegou chegando na minha cama, você me ama de um jeito seu Você chegou chegando na minha cama, você me ama de um jeito seu Na minha cama, cabe o mundo inteiro Mas quem chegou, foi você primeiro Mas quem chegou, foi você primeiro Bom, é o presente, é o momento, é a força do agora Entender que o amor é perfeito, ele chega na hora Você que entrou na minha vida e a lua brilhou Você chegou chegando na minha cama, você me ama de um jeito seu Você chegou chegando na minha cama, você me ama de um jeito seu Você chegou chegando na minha cama, você me ama de um jeito seu Você chegou chegando na minha cama, você me ama de um jeito seu Você chegou chegando na minha cama, você me ama de um jeito seu Você chegou chegando na minha cama, você me ama de um jeito seu Você chegou chegando na minha cama, você me ama de um jeito seu